Nasci em uma terra sagrada Nasci em uma terra de glória Nesta terra tenho tudo e não toca nada Tenha a coragem dos bravos e a beleza de uma rosa Bom dia, Rio Grande do Sul É com imensa alegria e satisfação Que participo desses 44 anos Descirando a estadual de prendas Aqui, no coração do Rio Grande A hospitaleira Santa Maria Que desde já parabenizo pelos seus 150 anos Que completa hoje Sou Fabiane Pereira da Silva Tenho 16 anos E atualmente curso o segundo ano do ensino médio Na Escola Técnica Estadual Portão Venho da cidade de Portão Cidade localizada entre o Vale dos Sinos E o Vale do Caí Represento Minha estimada entidade tradicionalista CTG Sentinela do Portão E também a 15ª região tradicionalista Como primeira prenda juvenil Dentre os temas propostos pela comissão avaliadora E por mim sorteado Irei lhes falar sobre Uma personalidade histórica de destaque Na cultura gaúcha E comente sobre sua vida ou sua obra Dentre todas as personalidades Que fazem parte de nossa cultura São inúmeras Se fosse citar todas Certamente ficaria aqui o dia inteiro Mas entre todas Tem uma que se destaca Pois se não fosse ele Talvez nenhum de nós estaríamos aqui hoje João Carlos Paixão Cortes Um dos principais pioneiros Do nosso movimento tradicionalista gaúcho Da perpetuação da nossa tradição Em meados de 1947 Os modismos estavam avançando em nosso estado Paixão Cortes percebeu que nossa tradição Estava se indo aos poucos Mas ele, como jovem tradicionalista De fibra e coragem Não deixou por isso Reuniu amigos Pois queria mudar essa história Não foi fácil Foi até o seu colégio O Júlio de Castilhos O Julinho Pensou que lá conseguiria todos os sete amigos Porém conseguiu apenas quatro Os outros Correu atrás e conseguiu Pelas localidades de Porto Alegre Faziam reuniões no seu forão Para traçar objetivos e metas Para fazer os seus ideais propagarem Em 1948 Foi o principal pioneiro da fundação Do nosso 35CTG A primeira entidade tradicionalista De nosso Rio Grande Mas não foi fácil Antes disso Em 1947 Fizeram a guarda dos estes mortais De Davi Canabarro Nosso grande herói Farroupilha Foi o pioneiro do primeiro baile gaúcho Que foi sediado no Teresópolis Tênis Clube Também na cidade de Porto Alegre É difícil falar de Paixão Cortes Eu tenho tanto orgulho De ter uma personalidade como essa em meu estado Em nós Perto de nosso aeroporto Há um monumento dele Lindo Patrimônio de nosso estado Ali Mostra a fibra do jovem Pois apesar de seus 87 anos Temos sempre aquela imagem Com um laço na mão Perseguindo seus objetivos Sem dúvida Uma inspiração pra mim E pra qualquer outra prenda Que está aqui hoje Pois claro Naquela época Ele teve um pouco mais de dificuldade Do que nós Mas também Estamos aqui Em prol de um ideal Apesar de qualquer resultado Queremos auxiliar Ajudar cada vez mais O nosso movimento Para que a nossa tradição Não se perca no tempo Apesar dos avanços tecnológicos Apesar do modismo Que ataca O nosso estado E o mundo inteiro Falar de paixão cortes É falar das invernadas artísticas Que fazem da sua vida O tablado Mas se não fosse ele Não teríamos nossas danças Enfim Tenho muito orgulho dele Muito orgulho de todos os outros Que fizeram parte disso E sem dúvida Enquanto prenda Enquanto tradicionalista Farei o possível Para chegar A metade da pessoa Que é paixão cortes Poder ter o orgulho De gritar Aos quatro cantos Do estado Que eu sou gaúcha Que eu sou tradicionalista E também Além das fronteiras Pois só sabe Onde vai Quem respeita De onde vem E paixão cortes Sem dúvida É um exemplo disso Muito obrigada A música gaúcha É uma das formas Mais nobres De perpetuação De nossa cultura Ao ouvir O soar do violão A melodia da gaita O coração Desta prenda Clama Pela forma Mais simples De expressar Sentimentos E emoções Interpreto Do saudoso Gujo Teixeira Senhor Das manhas de mar Meu galpão De alma tranquila Ressuscita Todo dia Cada vez Que o sol Destapa Sua silhueta Sombria E desenha Se namamos Se namamos Na minha querência Vazia Senhor Das manhas De maio Seva Este mate Para mim Que eu venho A tempos De lua Que eu venho A tempos Os que posso Sonho aos poucos Os que eu não posso Ouvir Silencio Quando posso Quando quero Sou estrada Diviso Diviso as coisas Do tempo Bem antes Da madrugada Numa prece Que bem lento Repaço Minhas orações Pai nosso Pai nosso Que estás No céu Precisai Vir aos Galpão No descaso Dos galpões Solito Quando me vejo É que se achega A saudade Com seus olhos De desejo Pondo estrelas Madrugueiras Neste céu De pico Mã Parecendo Que se adentra Pra contemplar Minha manhã Meus sonhos Tomei pra lidar Pra me arrede O meu gosto O meu gosto Não deixe Amanhã Tão triste Mateia Junto Comigo Eu sei Que tu Ainda Existe Silencio 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 Pai nosso Pai nosso Que estás No céu Precisai Precisai Vir aos Galpões Pai nosso Que estás No céu Precisai Precisai Vir aos Galpões Muito obrigada A dança Ela é muito mais do que um ritmo exato Ela é a expressão do tempo Ela é a expressão do tempo Os gestos A melodia da alma A arte sonhada na ponta dos pés Acompanhada do peão Fabrício Apresentarei aos senhores as seguintes danças Como dança tradicional O tatu com volta no meio Como dança de salão Uma valsa Eu vim pra contar a história De alguém que já morreu Sempre contando lorotas Por esse mundo de Deus Eu vim pra contar a história De alguém que já morreu Sempre contando lorotas Eu vim pra contar a história De um tatu que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo de Deus Anda roda o tatu é Meu voltinha no meio O tatu é teu Anda roda o tatu é Meu voltinha no meio O tatu é teu O tatu é O tatu subiu a serra Com fama de laçador Bota laço Bota laço Tira laço Bota feia Luz de amor Anda roda o tatu Não cansa O sapate é A do que é o bom da dança Anda roda o tatu Não cansa O sapate é A do que é o bom da dança Com a esperança E o do que é o bom da dança O tatu é teu 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 Conseguir rodear um carinho total de um viver singular E não há um outro igual, é o amor de um bem-querer Você vai ter, você vai tentar Você vai ter, você vai ter só o amar Você vai ter só o amar Vem meu amigo, vem meu irmão Vem ver que a felicidade Este é um momento complicado Pois esta 44ª ciranda cultural de prendas, fase estadual É um misto de emoções Mas primeiramente, quero dizer que agradeço a Deus A boa e a má sorte Pois as dificuldades que enfrentei, e não foram poucas Somente me deixaram mais forte Gostaria de deixar dito Que agradeço a todos A todos que me ajudaram Aos meus amigos da 15ª região tradicionalista E em especial aos meus pais Que me proporcionaram esse sonho E que são, além de amigos, companheiros A vocês, o meu amor mais sincero Muito obrigada pela atenção de todos Vem meu amigo, vem meu irmão Vem ver que a felicidade É uma semente, um sonho da gente Que brota em nossa sátima E que é uma semente, um sonho da gente 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 Que é uma semente, um sonho da gente